O Natal já passou, mas o movimento no comércio continua intenso. É que depois da tradicional festa do fim de ano, tem muita gente querendo trocar os presentes. Acabei de trocar. Acabou de trocar, o que foi que a senhora trocou? O macacão, comprei no sábado e não serviu para minha filha, nós íamos trocar agora. Os cariocas contam como tem sido a troca dos produtos nas lojas. Já troquei muito porque a gente fica apertada, fica pequena demais ou fica larga demais. Eu precisei trocar calça, às vezes, eu não quis experimentar e a pessoa trocou. Quando não dá, eu sempre venho e troco e consigo, não há boa. A troca do produto é obrigatória quando ele apresenta problemas de qualidade. Em outros casos, o consumidor deve ficar atento às normas do estabelecimento, que podem variar entre as lojas. Se nós estamos falando de uma troca em que um produto não apresenta vícios, isso se trata de uma liberalidade do comerciante, ou seja, esse comerciante pode não trocar. São as hipóteses, por exemplo, de um sapato que foi comprado e ficou apertado, de uma blusa que a cor não agradou. Então, isso se trata de uma liberalidade. Exceto se esse comerciante, ele prometer fazer essa troca. Prometer por cartazes, prometer dentro do cupom fiscal. Aí, o que seria uma faculdade, vira uma obrigação. Mas, também existe uma outra hipótese de obrigação do comerciante de efetuar a troca. Seriam os produtos que apresentam vícios. O que seriam vícios? Seriam produtos que apresentam problemas, que afetam a qualidade daquele produto. Caso o produto volte a apresentar problemas, cabe ao consumidor decidir o que é melhor para ele. E pode pedir nova troca ou até ter o dinheiro de volta. E se o cliente ainda não se sentir bem atendido pelo estabelecimento, tenha quem recorrer. Pode procurar órgãos de proteção, defesa do consumidor, como os PROCONs de sua localidade. Ele, inclusive, pode tentar resolver seu problema dentro de uma plataforma virtual que a Secretaria Nacional do Consumidor lançou recentemente. Trata-se do consumidor.gov.br. É onde você pode inserir sua reclamação dentro de um fornecedor previamente cadastrado. Ele faz a reclamação e esse fornecedor tem um prazo de até 30 dias para dar uma solução ao problema ou, pelo menos, uma resposta. Mas atenção, as regras mudam quando o produto é comprado pela internet. Ele tem sete dias para fazer qualquer ação, a troca ou devolução, porque ele tem o direito de se arrepender daquela compra.